Meu pai, meu amigo, que era o companheiro, que sempre recadei para mim. Meu pai, meu amigo, que era o companheiro, que sempre recadei para mim. Meu pai, meu amigo, que era o companheiro, que sempre recadei para mim. Meu pai, meu amigo, que sempre recadei para mim. Meu pai, meu amigo, que era o companheiro, que sempre recadei para mim. Meu pai, meu amigo, que sempre recadei para mim. Meu pai, meu amigo, que sempre recadei para mim. Meu pai, meu amigo, que sempre recadei para mim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL